Olá, meus amores! Como estão vocês? Espero que bem, que a paz do Senhor esteja com vocês. E agora a gente vai fazer aquele... usar aquele molde de silicone que eu fiz em vídeo lá atrás. Então, vamos testar ele. Confesso que ele me deu bastante trabalho por conta da cola quente, que ficou alta. Não ficou... tive que passar o estilete para ficar retinha. Mas não vou desistir dele, eu vou usar ele. E vai ficar super linda. Vocês já viram outros vídeos das tampinhas fofas de caneta que eu fiz? Ai, ficou ótimo! E já viram que deu certo, né? Mas agora eu vou mostrar como eu fiz para que deu certo. Se alguém for fazer igual eu fiz com lápis de colorir e cola quente. Bom, as pedras foram as que eu mais amei. Amei as canetas também, mas toda ela que eu fizer, vou ter que passar o estilete e uma leve lixa. Essa cor é muito perfeita, esse pigmento é muito perfeito, gente. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Fica aí embaixo, fica na descrição, mas... Aí, só clicar em mais que tem um bocado de link que eu estou deixando de algumas coisas que eu uso nos vídeos. Ficou linda essa. Linda, linda. Eu coloquei uma pedra vermelha nela e foi que ficou linda mesmo. Pronto, qual foi o trabalho que eles me deu? O que aconteceu com o molde? Eu não passei cola quente na parte de baixo. Esse daí eu fiz um para segurar o cabelo. Tipo um palito de cabelo. Vai ficar show de bola ele. Lindo. Fiz com o restante das resinas que sobrou deles. Esses daqui eu vou passar o estilete neles. Não já passei o estilete neles. Primeiro passei o estilete cortando. Depois passei o estilete raspando. Por quê? Porque na hora que eu passar a lixa, eu não vou precisar tirar rasgo do estilete. Vou apenas tirar ranhuras. Então, quando eu... Por enquanto, eu só passei o estilete. Eu passei retirando e depois passei raspando. Por isso que ficou assim, parecendo que eu já tinha passado a lixa. Mas eu ainda vou passar a lixa e volto para mostrar para vocês. O que é que acontece? É melhor fazer com uma fita que grude bem a peça para fazer o molde. Igual eu fiz a das tampinhas e das argolinhas. Porque não tem que ficar tirando as rebarbas que a cola quente deixa. Mas eu acho ótimo com a cola quente. Porque fica seguro. Dá certo todos os moldes que eu fiz. Esse daí, embora pareça que não deu, mas deu. Está vendo? Já fiz o furinho. Vim para mostrar para vocês o furinho do respiro. Fiz em todos o furinho do respiro. Fiz o furinho do respiro logo antes de passar uma leve lixa neles. Nesse eu não fiz porque realmente ele vai ser um prendedor de cabelo. Os anéis também deram certo. Só que também vou ter que passar uma leve lixa na parte de cima. Porque ficou... Ó, vou passar só uma lixinha. Sim, uma dica para vocês aqui. Quando vocês estiverem passando a peça na lixa, procure um canto bom que vocês fiquem... Que tenham apoio e não fiquem prensando muito a peça. É mais rapidez do que força. Apertão na peça, entendeu? Por isso que eu deixei assim. Eu sempre deixo uma gotinha de água caindo que vai limpando a lixa. Vai limpando e eu vou conseguindo lixar muito mais rápido. Eu usei a lixa 800 e a 1200. E pronto. Ficou perfeito eles. Eu adorei. Quantos pedidos tiverem, eu vou fazer. E muitas peças dessas vão estar na minha lojinha da Shopee. Também vou deixar o link aqui para vocês. Ah, se inscreve no canal. Me ajuda a crescer aqui no YouTube. Por favor, gente. Se inscreve e curte. Pronto. Elas prontas. Coloquei o óleo. Tive um probleminha com o óleo. Coloquei umas coisas que eu não gostei. Depois retirei de novo. Depois fiz de novo. Mas confesso para vocês que a minha caneta é mais fina. Eu gastei 5 gramas. 5 gramas e pouca. Nessas outras. No ET eu gastei um pouco mais. Uns 7 gramas. Mas todas elas sobraram. Eu gastei pouquíssima resina nelas. Eu gastei mais tempo retirando a rebarba. E passando a lixinha. Que também não foi. E essa demora toda. Mas o molde está bom. Ele funciona. E além de tudo. Não viramos colecionadoras de molde. Está comprando todo tipo de molde que aparece. Tenho sempre cola. Borracha de silicone em casa. Porque se um cliente ver um vídeo meu. Postar para vocês. E diz que quer. Vocês não vão deixar de vender. E nem passar para mim. Vocês fazem o molde. E faz a caneta. E entrega seu produto. Tenham loja na Shopee. Tenham loja no Mercado Livre. Comecem a vender meus amores. Tudo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente. E ricamente. E lindamente. Realizando o sonho de vocês. Assim como ele tem realizado os meus também. Vou deixar o link da Shopee aqui. Quem tiver interesse em comprar alguma peça minha. Entra lá. Um beijo bem grande no coração de vocês.